Olá, bom dia. Quarta-feira, 26 de abril, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o projeto de modernização das leis trabalhistas. O texto foi aprovado ontem na comissão especial que analisou o tema. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio Planalto, tem as informações para a gente. Ô João Pedro, bom dia. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso, esse projeto de lei que atualiza a legislação trabalhista brasileira, ele foi aprovado na comissão especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados. No dia de ontem, por 27 votos favoráveis e 10 votos contrários. Esse projeto, como você falou Leandro, ele moderniza a legislação trabalhista, foi enviado pelo Poder Executivo, pelo governo federal, ao Congresso Nacional. E regulamenta, entre outros pontos, por exemplo, que a negociação entre empresas e entre os trabalhadores, ela se sobrepõe, ela prevaleça ao que está estabelecido na lei com relação a alguns pontos, como, por exemplo, a jornada diária de 12 horas, de até 12 horas diárias, essa jornada de trabalho, o parcelamento das férias do trabalhador em até 3 vezes, também a questão, por exemplo, do banco de horas, plano de cargos e salários e ainda do trabalho em casa. Agora, outros pontos e outros direitos do trabalhador, como, por exemplo, a questão do FGTS, do 13º salário, do seguro-desemprego e também da licença maternidade de até 120 dias, esses pontos, eles não podem ser negociados entre empresas e trabalhadores. Agora, Leandro, como você bem falou, depois de ser aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados, esse projeto, ele deve ser votado hoje no plenário da Câmara dos Deputados e o governo segue empenhado aí na aprovação dessa medida. Ontem, inclusive, o presidente Michel Temer, ele reafirmou em um encontro, em um almoço com governadores, ele reafirmou a importância de se aprovar essa modernização na legislação trabalhista. O governo, inclusive, já tinha anunciado que ia adotar algumas medidas para justamente favorecer a aprovação dessa e de outras propostas do governo lá no Congresso Nacional, como, por exemplo, exonerar temporariamente ministros que têm mandato parlamentar para reforçar as articulações políticas. Leandro, e aí, uma última informação, então foi publicado no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, a exoneração de três ministros do governo, ministro Mendonça Filho, da Educação, ministro Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, e também o ministro Bruno Araújo, das cidades, eles foram exonerados nesta quarta-feira, essa exoneração foi publicada no Diário Oficial da União e agora eles retomam, portanto, o mandato como parlamentar lá na Câmara dos Deputados. Leandro, volto com você no estúdio. Tá ok, João Pedro, obrigado pelas suas informações. Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com governadores e líderes da Câmara e do Senado. No encontro na residência oficial do presidente da Câmara, Temer comentou a necessidade da aprovação das reformas no país e citou o exemplo da Espanha como uma nação que superou a crise financeira depois de mudanças estruturais. O presidente Michel Temer falou sobre as propostas apresentadas pelo governo brasileiro, entre elas a reforma da Previdência. É para explicar um pouco como caminhou a reforma da Previdência até agora, mas para dizer, olha, nós precisamos fazer isso, porque é importante para o Brasil. Nós temos exemplos concretos, palpáveis, objetivos, dimensionáveis, como é o caso de alguns estados que estão com grandes dificuldades em função do problema previdenciário. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do almoço. Ele ressaltou a necessidade de limitar os gastos públicos e falou sobre o atual reaquecimento da economia brasileira. O que está por trás desse crescimento é uma aposta muito grande da economia, dos agentes econômicos, que a reforma da Previdência vai ser aprovada. E que, portanto, a situação fiscal do Brasil vai estar sob controle. Porque, sem a aprovação da Previdência, nós vamos ter de novo as despesas públicas crescendo. O teto, certamente, não pode ser obedecido, porque a despesa da Previdência começa a ocupar um espaço cada vez maior do orçamento. Não tem mais espaço para nada. Então, isso é insustentável. Portanto, a reforma da Previdência é absolutamente fundamental. E a reforma da Previdência foi tema de um debate promovido por um jornal aqui de Brasília. O encontro teve a participação de ministros, técnicos e representantes de fundos de pensão. O debate reuniu parlamentares, técnicos e representantes do governo. O ministro do Planejamento disse que o Brasil tem uma série de problemas para resolver. Mas, as mudanças nas regras para se aposentar são as mais urgentes. Primeiro, porque o sistema enfrenta saldos negativos crescentes, como o de 150 bilhões de reais registrado no ano passado. Segundo, porque a reforma pode ajudar o país a estabilizar a economia, permitindo que ela volte a crescer. E terceiro, porque o governo vai ter mais dinheiro para outras áreas. Hoje, nós temos uma situação onde a Previdência está levando 55% do orçamento público federal. Então, nós estamos gastando demais com Previdência e muito pouco com investimento, com educação e com saúde. O ministro do Planejamento também defendeu que as mudanças na Previdência devem ser feitas neste momento, porque o governo ainda pode escolher a melhor reforma que deseja fazer, preservando direitos e não cortando benefícios. Esta autonomia, segundo o ministro, pode ser perdida num prazo de até 10 anos, quando os gastos previdenciários devem comprometer até 85% do orçamento. Diogo Oliveira comentou ainda o parecer do deputado Arthur Maia, relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, que discute a proposta. Segundo o ministro, as alterações feitas no texto original atendem ao mesmo tempo a questão fiscal do governo e as sugestões feitas pelos parlamentares. A aprovação da reforma da Previdência fica facilitada em virtude das alterações que foram feitas pelo relatório. O objetivo é exatamente atender as principais demandas do Congresso Nacional. Foram atendidas, o governo fez um grande esforço, o relator fez um trabalho muito diligente, muito dedicado e o resultado que saiu é um resultado equilibrado. O relator da proposta na Comissão Especial da Câmara também participou dos debates e falou sobre as mudanças feitas por ele na proposta. Arthur Maia afirmou que os trabalhadores rurais, que vão precisar de 15 anos de contribuição para se aposentar, caso a reforma seja aprovada, não vão ser penalizados. O pagamento que será feito pelo trabalhador rural será um pagamento simbólico, alguma coisa semelhante àquela taxa que ele paga ao sindicato, 10 reais, 15 reais por mês. Para se ter ideia do que isso significa, gente, imagine alguém, um trabalhador rural, que pague 10 reais por mês ao INSS, vai pagar 120 reais por ano. E ao longo de 15 anos, ele vai pagar 1.800 reais. Em dois meses, dois meses, ele terá recebido da aposentadoria tudo aquilo que ele pagou. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho